O que é que se passa aqui? Aqui o teu amiguinho que estava a tentar arrelar-me. Parece que tu estavas a gostar. O que é que eu tenho muito de falar? Cala-te! Eu conheço bastante bem a Helena. Ô Mélia, francamente, não estou com paciência para este turismo de loco. Quem desdanha quer comprar? Invejosa? Inveja eu, estás parva. Inveja de quê? De esta amostra de casa nova, sua loia? Ou das figuras ridículas que andam a fazer? Casa nova, senhor? Mas o que é que você pensei que é para me estar a chamar casa nova? Você não sabe o que é um casa nova? Cala-te! Cala-te, Manolo. Eu te ofeitei. És realmente invejosa. Acabas sempre por ficar sozinha. Não podes ver que ninguém tem alguma coisa. E tu vais ficar muito acompanhada, é? Olha, se eu quisesse, era um minuto que este aqui vinha atrás de mim. Ei, calma aí, calma aí, calma aí. Calma, menino. Olha, eu quero ver como é que vais se ligar a tua bonitinho. Como é que o palheiro ardeu com estas obras de sombras lá dentro? Invejosa. Engraçadinho aquele é, hein? Está ali, te sabe, te sabe, te sabe. Ai, espera, 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 calma, calma, calma. E aí, calma. É um presunto... Um presunto de morte. Então, filho, estás feliz? Muito contente. Muito obrigado. Mais uma vez! É ótimo. É ótimo. Muito bom, sim. Olha a rainha. Com cara de rainha má, o que é que lhe aconteceu? Pulha. Malandro. Cartinho. Falte-vindo. Mentiroso. Canalha. Carilho. Cartinho de mim. Eu não faço mal a ninguém. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Diz-me uma coisa. O que é que tu foste fazer? A casa da Matilde. E é por isso que não tens a parecido? A casa da Matilde? Eu fui tratar de negócios. Fico com a minha mãe e tudo. Mas tu achas que eu ia tirar alguma coisa com aquela mosquinha morta da Matilde? Negócios? Negócios? Eu depois conto-te que negócios é que são. Ah. Dá cá um xuxa ao Manolo. Então. Ai xuxa ao Manolo. Então. Amigos outra vez? Amigos. O que é que passa? A dona Amélia teve uma tontura. Madrecita. Ai meu. Senhora dona Amélia. Me desculpe. Que... 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 Eu não demoro nada. Só um momentito, um momentito. Graças, Mãe de Cita, graças. Oh, Deus do céu, que passam um custo. Muchas gracias, Mãe. Passe o bordo, não te rires, porque isto não tem graça nenhuma. Porque estas coisas é que vão sabor à vida. Não sejas velha, cara. Velhas tudo. Esquebolitos grandes. Pronto. Olha, hijo, não é bonito? Senhora Dona Amélia, pode vestir-lo a vontade, que nunca o he vestido eu. Nunca, nunca. E é muito bonito, que... Ai, essa cor fica linda, fica linda mesmo. Sim, claro, é muito bonita. Ah, não é bonito isto. Lindo, nunca te visteis vestido na dança. Claro, claro. Não o he vestido nunca. É muito bonito. Amélia. Chega aqui. O que é que te aconteceu? Que vestido é isso? Tem calma. Calma. Calma que eu explico. Eu, depois de sair de casa da Matilde, quis passar pela mercearia para comprar umas coisas que eram precisas para o jantar. Quando parei o carro, a saia, eu levava uma saia, ficou presa. Quando eu saí, a saia rasgou-se. Depois cheguei à mercearia. Tu sabes como é que é a tia Hortense, que eu que não podia sair assim com a saia rota e quis-me emprestar um dos lindos vestidos dela. Eu não sei, olha, desculpa. Eu não sei como é que é possível alguém pôr uma coisa destas aí. Mas, olha lá, desde manhã até agora já passaram algumas horas, não? Oh, meu querido, mas eu tive que andar às voltas. Tu achas normal eu andar na rua com um vestido destes? Estás-me a ver assim com um vestido destes na rua? A mãe é única. Oh, mãe, mas alguém olha para essas coisas? Claro que olha, claro que olha. Vocês é que são homens. Vocês são homens. Não percebem o que é uma mulher com um trapo deste enfiado? Olha, dá para ter uma depressão. É verdade! Oh, pai, vamos a uma partidinha? Acho bem. É melhor, é. Olha, meus filhos, vão jogar uma partidinha, que eu vou lá acima. Vou tirar isto e depois vou-me encostar um bocadinho, está bem? Até já. Que pena o Eduardo não estar cá esta noite. Queria-lhe pedir uns conselhos por causa dos investimentos que estou a pensar fazer. Senhora Dona Amélia, posso servir o jantar? Não, Clotilde. É preferível esperar um pouco mais. Olha, já agora tiro um dos pratos da mesa porque o menino não vem jantar. Com licença. Este meu filho tem uns desaparecimentos súbitos que ninguém percebe. Já é vontade de exagerar, Amélia. Óbvio. Obrigada, querida. Então o Eduardo avisou que tinha que ir a Lisboa tratado não sei o quê, que não chegava a tempo para os montar. Amélia não se conforma com a ideia de que já não pode controlar a vida do filho, sabes? Pois é. O Eduardo já tem idade suficiente para deixar de andar debaixo das tuas saias. Mas tens de começar a descobrir outros interesses na vida, não achas? É, Helena, tem razão. Tu ultimamente estás a exagerar, Amélia. E o Eduardo já começa a ficar aborrecido com essas tuas intermissões constantes. É que passa a vida a dar-lhe cabo da cabeça, ou é por causa do escritório, ou então é empurrá-lo para qualquer, para toda e qualquer rapariguinha casadora das rondezas. Achas preferível ele estar amarrado a uma prostituta? O que queres dizer com isso? Bom, será uma forma... uma forma de dizer. Amélia, o que é que se passa com o Eduardo? Sabes, Vicente, a Amélia não te tem querido dizer nada para não te preocupar. Mas o Eduardo, aliás, como a maior parte dos rapazes como ele, tem um caso. Em Lisboa, com uma rapariga. Parece que está completamente apanhado. Uma rapariga? Uma prostituta. Como é que tu soubeste? Amélia? Ela é daqui. Quem é ela? Quem é ela, Amélia? É a Anabela. É a filha do Joaquim da Borta. Não é nenhuma tragédia, Vicente. Essas paixonetas passam depressa. Foste tu que a puseste fora de casa, quando ela precisava de ajuda, não foi? Lembras-te? Amélia, és tu que és a culpada pelo que aconteceu à rapariga. Coitada da rapariga. Está em casa dela. Já sabe o que por lá se passa, claro. Pois ninguém ajuda. É assim que elas acontecem. É assim que elas acontecem. Coitada da rapariga. Tão novinha ainda e... As cores disto. 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 E a cancela branco. Eu sabia que te vinha a encontrar aqui. E te vim-te passar. Eu estava a pensar a fazer-te uma visitinha, sabes? Ah! Exatamente igual às outras que fizeste, de todas as vezes que vieste aqui ao armazão. Bem, olha, eu vou agarro e depois eu logo te digo como é que correu. Está bem, está bem. Mas cuidado com o material. Olha que isso é frágil, é? Manolo. O que é isto? O que... O que são estes tubos? Amélia, era melhor que tu não soubesses nada. Está bem? Desculpa, tu me deiteceste. E o meu marido e o meu filho entram aqui. O que é que eu digo? O que é que se faz? Explica-me, Amélia. Estás muito bem? Nunca vê ninguém a este armazém. Espera. Estes tubos são... Estes tubos, Amélia. Estes tubos vão desaparecer. Aliás, tu nunca viste estes tubos. Estes tubos, eu trouxe-os ontem de Espanha. Foi um amigo meu que nos encomendou. Manolo, tu tens de arranjar outro sítio para guardar isto. Faz-te favor. Eu também já pensei nisso, em arranjar outro sítio. Só que é difícil. Só daqui por uns dias é que talvez arranjas. Há um problema. Se eu levo as coisas daqui, é mais difícil nós encontrarmos. Se eu tiver aqui as minhas coisinhas, sempre há a possibilidade de a gente se ver. Não achas? O que é que tu achas? Como é que está, Amélia? Ah, e outra coisa. Como é que vai o negócio? Eu não sei do que é que estás a falar. Eu já o vejo. Eu já te tentas. Não me mintas. Sei perfeitamente o que se passa em Lisboa, naquele bar. É Eldorado, não é? Então se tu sabes o que é que se passa, porquê é que estás a fazer perguntas? Porque eu acho que devias ter poupado a Anabella, a uma miúda. Não, poupa, eu não acredito. Tu, com pena de Anabella. E não só. Também tenho alguma pena de mim. Sou perfeitamente um boneco nas tuas mãos. Tratas as pessoas conforme tu dá na gana. Trais mentes. Humilhas. Um dia saís-te mal, não é? Mas o que é que tu vêes que estás tão mal disposta, é? Nada. Tenho os olhos mais abertos. Tens alguma razão de queixa cá de Manolo? Muitas. Acompensa. Acompensa. Este Manolo vai-te fazer esquecer tudo do outro Manolo que te fez. Calma. O que é que aconteceu agora? O que é que aconteceu agora? Os tubos roubados da Quinta do Mocho apareceram no meu armazém. Apareceram? Apareceram como? Quem é que os encontrou? O Eduardo. Ah, mas tu não disseste que não ia ninguém aquele armazém. Não, não, não. Desculpa-me. Tu é que disseste que não ia lá ninguém. Quer dizer então que estes tubos não foram comprados em Espanha? Eu sou tudo menos parva. Explica-me lá uma coisa. O que é que tu tens a ver com o roubo dos tubos da Quinta do Mocho? Eu já te disse, Amélia. Quanto menos souberes, melhor é para ti. Isto vai acabar mal, Manolo. Isto vai acabar mal. As pessoas vão-te desconfiar, vão-te meter no assunto. Eu fico também envolvida e eu não quero. Já te disse que não quero. Não me está a agradar nada esta história. Nada. Repara uma coisa. A ti não te agrada. Agora, imagina como é que eu não estou. Manolo, fazes favor, resolves este assunto rapidamente. Tenho que pensar. Não tens nada que pensar. Vais tirar as estrelhas do armazém e não me envolves mais nessas tuas trafices. Eu resolvo isto, Amélia. Eu resolvo. Vou-lhe a precisar de uma ajudinha. Acabaram-se as ajudinhas. Não há mais ajudinhas. Tens uma coisa só a fazer. Vais tirar aquelas estrelhas do armazém e vais fazer o favor de não me envolver nas tuas trafices. Acabou-se. Amélia, isto são maneiras de falar com o teu Manolo. Isto dizes tu a todas. Eu vi outro dia muito banto. Tu andas perfeitamente pelo beicinho, pela Helena. Já percebi. Já percebi tudo. Ela tem ciúmes. Ciúmes. Ela tem ciúmes. Eu não acredito. Estou farto de dizer-te disso. N vezes que a minha relação com a Helena é estritamente profissional. Amélia, eu só tenho olhos para ti. Sabes isso muito bem. Pois olha. Eu tenho olhos para variadíssimas coisas. Primeiro, tenho a minha quinta. Tenho o meu marido. Tenho o meu filho. Não preciso de me dar com gente como tu. Cansei-me de ser usada. Cansei-me, Manolo. Resolva o assunto e depressa. Não te esqueças de pressa. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ah! Não, não, não. Passei, mano. Passei, mano. Bolga!